Que mulher ruim, jogou minhas coisas afora Meus bonecos do corpo que veio do Japão Pedro, eu já nem meia cora Quer queimar os meus, não dá cora Não é coleção, isso eu digo Porque uma foto minha no ouvinte Uma foto sem gostosa Alô, tá, 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 tá Bota o cara com coroa, falou de ciúme Me diz, o que que eu gosto agora Vai embora, mas depois nessa tag, Yumi Meu filho, quem mandou você gostar? Dessa mulher otaku Me lembro quando ela vinha Vestida de cosquê De lorito ou missa missa Pra fazer entrar Toda noite a gente vinha Na Uto, na TV Tinha mante de caixinha Mulher otaku, valeu! Tinha.. 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 Obrigado.